Olá crianças, olha a tia Carla aqui iniciando mais uma semana que vai estar cheia de aprendizado, vai estar cheia de muitas coisas legais aqui na TV Educa e Pojuca. Essa semana a gente vai aprender bastante sobre a nossa identidade. Vamos aprender que quando nós nascemos, nós temos características do nosso papai, da nossa mamãe, da nossa família. Nós vamos ter traços no nosso rostinho, vamos ter o jeitinho do corpo, a cor da pele, a cor dos olhos, o jeitinho do cabelo, se vai ser liso, se vai ser encaracolado, se vai ser preto, se vai ser loiro. A gente ganha as características do nosso papai e da nossa mamãe. Isso se chama identidade. Ao nascermos também, o nosso papai e a nossa mamãe escolhem para nós uma coisa que a gente vai levar para o resto das nossas vidas, que é o nosso nome, que também faz parte da nossa identidade. O meu, a mamãe e o meu papai, escolheu Rosana, Carla e o de vocês. Espero que seja um nome lindo, que vocês amem muito, porque o papai e a mamãe escolheu com muito amor e carinho o nome de cada um de vocês. E para a aulinha de hoje, né, que a gente está falando sobre a identidade, do nosso jeitinho de ser, o que a gente ganhou do papai, da mamãe, a tia trouxe para vocês uma linda historinha e vai querer que vocês prestem bastante atenção. Mas antes da historinha, a tia vai cantar uma musiquinha e ensinar a vocês. A gente vai só bater as mãozinhas e a musiquinha é assim, ó. Vai começar a história, começar a contação, venha logo, minha gente, e abra o seu coração. Vamos lá para a nossa historinha? E ela se chama, ó, eu sou assim e vou te mostrar. O autor é Rens Janice. E vamos lá começar? Eu sou assim e vou te mostrar. Oba, aqui estou. Cheguei ao mundo assim e eu vou te mostrar. Olha só a minha mãozinha. Primeiro, o cabelo. Mãe natureza, muito obrigado. Cada um tem um penteado. Também tem os olhos. Para o belo mundo contemplar, seja ao andar, voar ou nadar. Temos também o nosso nariz. Livro ou chiqueiro. Tudo tem o seu cheiro. Temos também as nossas orelhas. O barulho, às vezes, atrapalha. Já o silêncio nunca falha. Temos também a nossa boca. Se tem boca ou é bicudo, um beijinho cura tudo. Temos também o nosso pescoço. Ele segura a nossa cabeça. Não importa o que aconteça. Temos também os braços e as nossas mãos. Pode acariciar e abraçar. Só não vale arranhar. Temos também a nossa barriga. Ela é redonda e está sempre comigo. Bem no meio tem o umbigo. Temos também o nosso bumbum. De onde saiu esse cheiro? Acho que é preciso de um banheiro. Temos também as nossas pernas. Podem ser longas ou curtinhas. Não importa? Elas são minhas. Temos também os nossos sorrisos. Somos todos geniais. Você, eu e os animais. Gostaram, meus amores, da nossa historinha? Vocês viram que ele começou a falar das características que temos no nosso corpinho. Do nosso cabelo, dos nossos olhos, do narizinho, da nossa boquinha. Também falou das nossas orelhas, dos braços, das mãos, das pernas, do pescocinho, da barriguinha, do nosso bumbum. Todas essas características fazem parte do nosso corpinho, que é a nossa identidade. Aquilo que a gente ganhou de presente do nosso papai e da nossa mamãe. E pra hoje também a tia trouxe uma musiquinha que quer que vocês prestem bastante atenção. Levanta aí, ó, do sofá, da cadeira e vamos dançar e cantar essa musiquinha junto com a tia Carla. Zaza, Lola, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção. Pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. E cada um é do seu jeito. Com qualidades e defeitos. Então te merece respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor. De ver o mundo e ir lá no fundo. Um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Com um jeito bem melhor. De ver o mundo e ir lá no fundo. Um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho. Aprendo tanto com ele. Oxe, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente. Também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria. O que você aceitaria. O que você melhoraria. Do que você iria se orgulhar. Esse espelho tem bons conselhos. É só você prestar bem atenção. Pois na ilha a gente vê a cara. E vê melhor ainda o coração. E cada um é do seu jeito. Com qualidades e defeitos. E todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar. Um jeito bem melhor. De ver o mundo e ir lá no fundo. Um mundo melhor. Depende do que você aprende. O que o espelho tem pra te mostrar. Um jeito bem melhor. De ver o mundo e ir lá no fundo. Um mundo melhor. Depende do que você aprende. O que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu. Disse pra mim. Cada um é do seu jeito. E é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu. Disse pra mim. Cada um é do seu jeito. E é perfeito que isso seja sempre assim. Gostaram, meus amores, da musiquinha? Espelho, espelho meu. Viram que a gente tem que se amar. Tem que respeitar o outro. Do jeitinho que ele é. Isso do jeitinho que o papai do céu nos fez. Com as características do nosso papai, da nossa mamãe, do vovô, da vovó, da nossa família. Devemos respeitar cada um do jeitinho que ele é. Especial, lindo e perfeito. A tia espera que vocês tenham amado a nossa aulinha de hoje. E vai estar aguardando vocês na próxima aula. Tá certo, meus amores? Beijos da tia Carla. E até a próxima aula.